Olá, hoje é dia de abertura, de aula de abertura da disciplina 22, Conteúdos e Didática de Geografia do curso de Pedagogia Unesp Univesp. Vamos conversar ao vivo com a professora autora da disciplina, Ana Lúcia Bueno dos Reis Geomet, da Unesp de Franca, que é a autora da disciplina. Quem tiver perguntas, prepare que no segundo bloco, ela vai tirar as dúvidas que forem enviadas pela internet. Professora, obrigado por ter vindo. Didática e conteúdo. Na Geografia, na sua disciplina, é possível ver as duas coisas, tanto ensinar o professor a ensinar a Geografia, como também reforçar alguns conceitos de Geografia que ele não teve tão bem na sua formação básica. Como que foi pensado o planejamento da disciplina? Primeiro, meu boa noite a todos os alunos que estão nos ouvindo no curso de Pedagogia Unesp Univesp, em especial os alunos do campus de Franca, orientadores de disciplina Rodrigo e Francine. E o caderno, ele foi pensado, porque é o título do caderno, Conteúdos e Didáticas de Geografia. Então, ele foi pensado nesses dois grandes eixos. Um conteúdo que ele foi baseado nos parâmetros curriculares nacionais de Geografia, voltado para o ensino fundamental, que aborda a paisagem, a construção da paisagem, as modificações que a paisagem sofre pela ação humana. E também, como passar esse conteúdo na sala de aula, para os professores, em construção de materiais didáticos. Quer dizer, é um pouco a didática e um pouco o conteúdo mesmo. Sim, sim. A parte teórica e a parte prática. E como é que a senhora pensou a disciplina? A senhora partiu desse norte, que foi o conceito de paisagem, que está nos parâmetros curriculares nacionais. E como é que foi concebida o planejamento da disciplina? Então, a disciplina, ela foi planejada de tal modo que ela envolvesse a parte de conteúdo, onde na parte 1 eu tenho espaços geográficos, suas múltiplas facetas, conceitos e análises, com temas que vão descortinando todo um conhecimento sobre a paisagem, a leitura dela, como ela pode ser decomposta em lugar, paisagem e território. A percepção dessa paisagem, como ela pode ser percebida, descrita, observada. Foi pensado também a paisagem como a herança, a síntese da herança das ações humanas. Então, toda a relação do homem com o espaço geográfico. E não deixou de se abordar também a sustentabilidade da paisagem, como ela é organizada de tal modo que o homem, ao se apropriar do espaço, da paisagem, ele possa também buscar uma sustentabilidade nessa sua abordagem. E achei que também deveria haver um tema que mostrasse como que ela deveria ser representada, quais são os mecanismos de representação dessa paisagem. Então, ela foi concebida, num primeiro momento, mais a parte teórica de análise, descrição, observação da paisagem. E, num segundo momento, a construção de materiais didáticos. E essa construção, ela visou uma facilitadora da transmissão desse conhecimento que foi visto na parte 1, que é a parte mais teórica, conceitual, para a realidade da sala de aula do ensino fundamental e médio, onde o professor, ele tem que passar para os alunos esses conceitos. E a maneira mais fácil é que ele lance mão de materiais didáticos para que o aluno, ele se sinta mais inteirado com aquele contexto que está sendo abordado em sala de aula. Então, ela foi pensada nesses dois grandes eixos. Mas, também buscou-se, os alunos vão precisar usar de criatividade para construir seus próprios materiais didáticos. Mas, foi pensada de tal maneira que eles tivessem aí uma série de exemplos de como poderiam construir os seus materiais didáticos. Então, para isso, nós temos a parte 2, onde tem uma série de exemplos de como eles poderiam pensar em construir seus materiais didáticos para facilitar a sua própria construção. Isso não quer dizer que eles tenham que reproduzir o que está ali mostrado. E sim, tomar como base, uma partida para o seu próprio material didático. Mas, também achei importante contextualizar alguns assuntos que são abordados no ensino fundamental e médio e que eles dariam um olhar mais de... como se fossem orientação, localização, globo terrestre, que horas são. Então, são contextos que bem são abordados em sala de aula, mas que foram colocados como textos complementares ao caderno. Esses textos complementares é mais uma opção que os alunos do curso de pedagogia vão ter de ampliar seu conhecimento geográfico. Enriquecendo tudo isso, os vídeos. Os vídeos que foram todos construídos visando uma interação com os textos do caderno e como se complementassem visualmente aquilo que tinha sido colocado em textos, nas palavras, mas eles ficaram tão bons que eu achei por bem manter não só os vídeos que foram pensados e feito uma estrutura para 15 minutos apenas de apresentação, mas o que eu chamei de copiões. Então, os vídeos na sua íntegra, porque buscou senhorinhos em Rio Claro, na USP, materiais que poderiam dar suporte na construção para os alunos do curso de pedagogia na construção do seu próprio material didático. Então, a disciplina foi pensada desta maneira, uma parte teórica e uma parte prática. Quer dizer, nessa primeira parte, digamos assim, mais teórica, a paisagem serve como se fosse uma espinha dorsal dos conteúdos, então a gente tem espaço geográfico rural, espaço geográfico urbano, o aluno vai desenvolvendo esses conteúdos e depois nessa parte mais prática, com o auxílio dos materiais didáticos, ele vai desenvolvendo isso e já fica mais próximo da didática em si. Isso, e uma preocupação que eu busquei foi que abrisse um leque de possibilidades na construção de materiais didáticos para alunos com problemas de baixa visão, alunos cegos que precisam de materiais especiais. Então, buscando essa interação de materiais didáticos, mas também que houvesse a preocupação que o universo de quem conseguisse captar essa informação não ficasse só com os alunos que não têm problema de visão, por exemplo. Entendi, mais inclusão mesmo. É, uma inclusão. Tem textos e, inclusive, vídeos que foram feitos voltados para a parte de inclusão de alunos com baixa visão ou alunos cegos. Então, a cartografia tátil entra aí com uma grande riqueza, além de materiais mesmo que foram mostrados numa construção de papéis diferenciados, texturas diferenciadas, cores diferenciadas, para facilitar os alunos de baixa visão também poderem utilizar esse material dessa construção. Então, abrir, não pensar só naquele aluno que não tem problema para a absorção do conteúdo, mas também nos que têm. Quer dizer, a cartografia tátil ajudando tanto o aluno que tem algum tipo de problema quanto o aluno que não tem algum tipo de problema para poder trabalhar com a geografia. Isso. Professora, esteve aqui recentemente na disciplina 20 o professor Marcelo Borba, que é responsável de matemática. Certo. Ele disse que o grande desafio da matemática era fazer tanto os pais quanto os professores fazerem com que os alunos percebessem que é possível aprender a matemática, porque a matemática é um pouco temida pelos estudantes e até pelos professores. E a geografia? Qual é o grande desafio da geografia? O desafio da geografia é fazer com que o aluno perceba o entorno de onde ele vive. Ele, a partir do momento em que ele interage com o espaço em que ele vive, que ele habita, ele precisa tentar buscar analisá-lo, entendê-lo, compreendê-lo. Como que a minha cidade cresceu? Por que ela cresceu dessa maneira? Quais foram os elementos que fizeram uma intervenção para que ela tivesse essa construção do urbano? O que envolve o local onde eu estou? Que tipo de relevo de clima, de vegetação, de construção do urbano? Enxergar o redor do aluno. Isso é um grande desafio. Quer dizer, também com a matemática, a geografia tende a se aproximar do cotidiano desses alunos. Não enxergar só, por exemplo, o Brasil como um todo, mas enxergar, por exemplo, a paisagem que o aluno observa ao ir para a escola. O que se ganha com isso, professora? Se você não faz essa intervenção do aluno, dele perceber o espaço que ele vive, ele fica um aluno desconectado com a sua realidade. Então, ele não percebe os problemas ambientais da cidade, ele não percebe os problemas que a cidade pode enfrentar em termos de trânsito. Ele tem que entender esse contexto, ele tem que mergulhar dentro do seu espaço e procurar perceber, analisar, descrever, observar aquele espaço em que ele vive. Não só o espaço local, mas o espaço regional, o espaço mundial. Então, é uma análise, é uma síntese dessas relações, relações humanas. Quer dizer, ele observa primeiro o que está próximo, está depois ampliar, é isso? Isso, isso. Você sempre tem que partir do local, do local para o global. Entendi. Professora, e a escolha dos textos e dos autores dos textos para a disciplina? Como foi? Eu notei, por exemplo, que no texto da professora Silvia Ortigosa, da Unesp de Rio Claro, tem alguns exercícios no final que são sugeridos para o professor passar um pouco a limpo do que foi o aprendizado desse texto. Como é que foi a escolha dos textos? Então, visando os PCNs de geografia, eu fui buscar professores que tinham já uma vasta experiência no campo de atuação, naquela análise que eles se propõem a fazer, e sempre buscando que professores que me dessem uma sequência lógica para se trabalhar esse espaço, essa paisagem, esse lugar, essa região, esse território. E essa escolha foi muito criteriosa, muito cuidadosa, para que o aluno, ele inicia percebendo o que é a geografia, qual é o contexto do estudo da geografia, aí ele passa a entender o lugar, ele passa a entender o espaço em que ele vive, a paisagem, vai para o território, aí ele analisa esse território, ele percebe esse território, a percepção desse espaço, e em todos os textos eu tive a preocupação de pedir para que os autores fizessem exercícios. Então, tem uma quantidade enorme de exercícios que eles vão, aí durante o desenvolver da disciplina, vão fazendo para que eles vão entendendo melhor, com a medida que eles vão, vão tendo a prática daquele conteúdo, o conteúdo vai sendo assimilado com maior facilidade. Professora, a sustentabilidade é um outro conceito que também está muito presente, o meio ambiente, ele acaba estando muito presente em algumas partes da disciplina, né? Por exemplo, o texto da professora Ana Tereza Cortez, né? Também que é da Unesp de Rio Claro, ela também fala muito da sustentabilidade, a ligação do meio ambiente com a geografia. A geografia é uma das disciplinas que tem mais ligação com os trabalhos que acontecem com o meio ambiente dentro da escola? Não, não podemos dizer que a geografia é mais importante que qualquer outra área. Todas as áreas têm um foco diferenciado, direcionado para a compreensão desse espaço, dessa paisagem, desse local onde o homem mora. A geografia, ela busca entender esse espaço e ver como é que é essa relação, essa interação homem-natureza e que disso o que está trazendo. Se é um problema de poluição, se é um problema de desequilíbrio ambiental. Então, procurar mostrar para o aluno que a sua ação no meio ambiente, ela tem que ser consciente. Entendi. Ele tem que entender que nós temos que desenvolver o social, o ambiental na preservação e o econômico que vai fazer com que aquele homem consiga se manter, viver naquele espaço. Fazer só uma rápida, interromper um minutinho, que a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com a abertura da disciplina 22, Conteúdos e Didática de Geografia. Mandem suas perguntas para a professora Ana Lúcia e vai estar conosco também a professora Marcia Mello, da Unesp de Ourinhos. Nós voltamos já. Estamos de volta com a aula de abertura da disciplina 22, do curso de Pedagogia Unesp Univesp, Conteúdos e Didática de Geografia. Agora a professora Ana Lúcia Bueno dos Reis de Omet vai responder as perguntas que os alunos enviaram pela internet. E neste bloco está com a gente a professora Marcia Cristina de Oliveira Mello, da Unesp de Ourinhos, que contribuiu com a disciplina. Ela também responderá perguntas dos alunos, principalmente as que dizem respeito aos materiais didáticos e também ao planejamento das aulas. Não é, professora? Boa noite. Boa noite. Por ter vindo. Qual a importância do planejamento de aula e da construção dos materiais didáticos na aula de geografia? Bem, é necessário que nós consideramos no planejamento, para quem nós vamos planejar, que homem nós queremos formar e o que ensinar, então, nessas aulas de geografia. Espera-se que nas aulas de geografia se ensine geografia. Mas por onde começar? Como fazer as escolhas? Os conteúdos são muito vastos e as orientações curriculares são genéricas. O professor, então, não pode perder de vista o próprio objeto de estudo da geografia, o espaço geográfico e as suas categorias, que foram desenvolvidas para essa compreensão. A paisagem, como a Ana Lúcia explicou, o território, a região, são elementos fundamentais que todo professor deve considerar. Entendi. Quer dizer, é aquela espinha dorsal que a gente falou do primeiro bloco, que são os conteúdos, não é, professora? Bom, a gente tem aqui uma pergunta do Polo de Arasatuba. A aluna é a Solange. Ela pergunta se o material didático a ser construído deve ser um dos expostos no texto da professora Márcia ou se ele pode ser criado pelos próprios alunos, pelos próprios grupos. Não, ele deve ter total liberdade de criação, não é, Márcia? Total liberdade. Nós demos exemplos, não é, para eles nortearem a sua criatividade. Quer dizer, no próprio vídeo que eles vão ver sobre a construção de materiais didáticos lá no campo de Ourinhos, tem alguns exemplos de alunos que são seus alunos, não é, professora? São. É importante, nesse planejamento, considerar também um plano mais detalhado, mais vinculado a uma geografia interpretativa. Então, nós pensamos no planejamento em cinco momentos. Num primeiro momento, considerar a prática social inicial dos alunos. No segundo, nesse momento, os alunos não precisam detalhar no plano, porque eles não têm alunos reais, né, para conferir o que os alunos já sabem sobre geografia. Num segundo momento, sim, que vem a problematização, né, eles devem fazer questões que vão estimular os alunos a pesquisar sobre os conceitos geográficos, né, para um melhor entendimento dos conteúdos. Num terceiro momento, vem a instrumentalização, que é a aula propriamente dita. Nesse momento, o material didático tem um papel fundamental, porque ele é um mediador do conhecimento. Ele vai facilitar a compreensão, porque ele representa um fenômeno, né, do espaço ou um objeto do espaço. E é importante que esse material seja atrativo para os alunos. É importante que a criança possa manipular, possa compreender suas propriedades e entender o espaço geográfico. O quarto momento desse planejamento é a catarse. O professor deve pensar numa forma em que o aluno possa ser avaliado com relação à evolução do conhecimento que ele tinha antes. E, por fim, né, especialmente na geografia, é importante considerar a prática social final. Essa compreensão do espaço geográfico, ela pode ser aproveitada nos problemas cotidianos, para que os alunos possam resolver, né, de forma crítica, problemas enfrentados hoje no mundo atual. Quer dizer, então tem uma prática social inicial e uma final. E uma final. Que termina. Para a sistematização do plano de aula, né, a prática social inicial, ela não precisa ser detalhada, porque nós não temos alunos reais para perguntar o que eles já sabem sobre paisagem, por exemplo. Quer dizer, então, essa dúvida da Solange, então, na verdade, não só o aluno deve, o aluno em formação em geografia, para dar aula de geografia, não só pode, como deve, fazer o seu próprio material. O material, ele deve ser, deve ter modificações, ele deve se adaptar à realidade da escola, da cidade, ou não, professor? Ele tem que partir de um tema, ele tem que escolher um tema, ele tem que escolher uma série em que aquele tema está inserido, e a partir de uma pequena pesquisa sobre o tema, ele pensar em que materiais ele vai precisar utilizar para construir o seu material didático. E lembrando que ele deve ir, quando ele começar a construir o material, ele deve ir registrando com fotografias, porque no dia da apresentação, ele deverá fazer, além da apresentação do material final, né, Márcia? Ele deve pôr um pôster, em que nesse pôster teria as etapas da construção do material didático, o plano de ensino, os tipos de materiais que ele usou para fazer a confecção daquele material. Então, ele vai ter uma série de atividades durante o curso que vão culminar na apresentação desse material. Lembrando que são equipes de três alunos e que eles devem se preocupar em construir até algo novo, algo que ainda não foi mostrado naquele vasto número de exemplos que demos. Criem os seus próprios materiais a partir de matemática, né, Márcia? A partir de matemática. E sobre, ou ainda sobre a escolha dos conteúdos, o texto da teoria prática do ensino de geografia e a aproximação à didática da geografia traz, então, mais elementos que vão detalhar que conteúdos ensinar para crianças nas aulas de geografia, né, desde o estudo do bairro, do município, até o estudo da paisagem rural e urbana. Quer dizer, o aluno tem que ser um pouco criativo também, né, ou pelo menos estimular a criatividade para que ele faça algum material e as referências estão dadas nos textos e nos vídeos, né, para eles criarem esses materiais. A gente tem aqui uma outra pergunta, agora é do Polo de Araraquara, do aluno André. Ele pergunta assim, como escolher um tema, né, recursos e conceitos para a confecção do material didático? Eu acho que a gente respondeu um pouco isso, né? Eu acho que sim. Isso. Nós devemos ter sempre a preocupação de não fugir do próprio objeto da geografia, do espaço geográfico. E a partir deles, dele nós vamos esmiuçar esse espaço, né, por meio das suas categorias e dos seus conceitos. Os parâmetros curriculares de geografia trazem alguns indícios. Os livros didáticos trazem outros indícios. É importante que o professor conheça um pouco da geografia, do espaço geográfico, para que ele também possa ter autonomia para escolher os conteúdos, né, vinculados ao espaço vivido do aluno. Entendi. A gente tem agora uma outra pergunta do Polo de Sorocaba, o aluno José Renato. Ele pergunta que o professor de geografia deve ter uma formação mínima em história ao estudar determinado local? Sim, geografia e história caminham sempre muito juntas, né? A geografia, ela se preocupa com o espaço, a história se preocupa com o tempo. Então, tempo e espaço, eles fazem um casamento perfeito. Conforme o olhar que você vai dar para aquele lugar, para aquela paisagem, para aquele território, para poder entendê-lo, como ele foi construído, você tem que ter o auxílio da história. Quer dizer, até um pouco do que está no texto que a gente falou sobre as marcas do homem na paisagem e as marcas históricas do homem na paisagem, né, professor? Sim. A gente tem que ter a ideia de que a paisagem, ela está em constante mudança. O homem vai imprimindo essas mudanças na paisagem de acordo com o tempo histórico. Então, o mesmo local, ele vai ter diferentes organizações, arranjos espaciais, dependendo daquele momento vivido pelo homem, pelo tempo histórico dele. E imprime, deixa registros dessa sua passagem. E essa é a grande, o grande mistério, a grande beleza, né, em se estudar a geografia e a história, procurar entender aquela construção humana sobre uma paisagem que antes era natural. O homem é que vai trazendo as grandes modificações numa paisagem que a natureza criou. Quer dizer, tanto a geografia física como a geografia humana, a paisagem, quando a gente, por exemplo, foi a Ourinhos conhecer o trabalho da professora Márcia, os alunos, tanto os dela quanto os da professora Carla Sena, eles faziam materiais que tinham a ver com uma determinada paisagem, a paisagem de Ourinhos naquele momento, né, professor? É, isso. Tem uma pergunta, uma outra pergunta, da aluna Marlene, ela é do Polo de Ourinhos, lá da professora Márcia. Ela pergunta se as atividades que vão ser realizadas na disciplina, elas são focadas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental ou nas séries finais? Não, não. Quando se pensou o conteúdo do caderno, se pensou no ensino fundamental. Mas nós estamos abrindo a possibilidade de se pensar o material didático, não só no ensino fundamental de primeiro, primeiro ciclo e segundo ciclo, mas também no ensino médio. Mas deem preferência ao ensino fundamental. Pode ser segundo ciclo, pode ser o primeiro ciclo. Então, a construção de material didático pode ser desde os pequenininhos, na primeira visão deles, dois passos, como pode ser de um aluno de um nono ano. Então, aí eles têm essa liberdade de buscar na construção do seu material didático, desde os menorzinhos, os pequenininhos, até dos alunos do ensino fundamental do segundo ciclo. Se um ou outro material visar ensino médio, também acho que não tem problema, né, Márcia? A gente acha que... O importante é a construção do material, buscar fazer essa interação da prática, não é a teoria pela teoria, a teoria e prática caminhando juntos. Quer dizer, essa construção do material didático, tanto no ensino fundamental como médio, ela é necessária para esse estudante em formação. Agora, muda alguma coisa, professora Márcia, o jeito de se fazer o material do ensino fundamental para o ensino médio? Muda. Mas o elemento lúdico, ele permanece. Então, a geografia pode ser trabalhada desde a educação infantil, quando são apresentados aqueles eixos natureza e sociedade, por exemplo. E é importante que o material seja atrativo para que o aluno possa manipular, para que ele possa compreender os elementos da paisagem, por exemplo. A maquete é um excelente exemplo de um material rico em propriedades que os alunos podem compreender, o espaço em que vivem. Então, a maquete pode ser do quarto da criança, pode ser da escola, pode ser do bairro, pode ser da cidade. Então, nós podemos trabalhar esse material didático em diferentes níveis, desde as crianças menores. Podemos pensar até nos pré-mapas, né? Sim. A cartografia é um elemento muito importante, que pode ser aproveitada melhor. Desde os primeiros anos do ensino fundamental, a cartografia, ela anda um pouco esquecida das escolas. Então, é importante que o professor tenha essa consciência também, que a representação cartográfica é um dos elementos para compreender o espaço geográfico. Então, o trabalho com mapas é importante, o trabalho com croquis e o trabalho, enfim, com maquetes. O material didático, só que a senhora detalhasse um pouquinho mais como é que ele vai ser feito na avaliação da disciplina. A senhora diz que eles vão apresentar esses materiais feitos, é isso? Isso. Eles vão ter um dia em que eles vão apresentar esses materiais, que eles vão construir, e tem no caderno todo aí uma orientação de como vai ser cobrada essa disciplina. Porque, na realidade, são cinco grandes possibilidades de avaliação que eles vão ter. Um plano de aula seria a primeira, análise de paisagem, análise do espaço é o segundo. Eles vão fazer uma pequena pesquisa sobre a Rio Mais 20, pensando na sustentabilidade. Então, conforme os temas vão sendo abordados, vão sendo pedidas atividades. E algumas serão cobradas como avaliativas. Então, dentro dessas avaliativas, vai ter uma prova de vários tipos de questões, desde análise espacial, análise da paisagem, até múltipla escolha, provas dissertativas com pequenas frases, nada de folhas de dissertação, por exemplo, dez linhas. E, além da prova, a prova vai se basear na parte 1 do caderno. Esses textos da parte 1 vão ser cobrados na prova. Além da nota da prova, a nota da construção do material didático. E, lembrando, uma coisa importante, cada polo vai poder escolher dois a três melhores trabalhos. Esses trabalhos que se destacarem nos polos, eles vão ser trazidos no ambiente virtual, na plataforma, e vai haver toda uma divulgação dos melhores trabalhos, assim como se fizesse um incentivo a mais na construção desses materiais, porque eles vão ser publicados com os melhores trabalhos. Entendi, professora, muitíssimo obrigado. A gente vai ter que encerrar por aqui. O programa de abertura da disciplina 22, Conteúdos e Didática de Geografia, termina aqui. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Obrigado. 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 Obrigado.